Pela terceira vez, hein? Vão satisfação! Então vai! Só quem tá feliz, dá barulho aí! Quem souber cantar, tá ligado! Geral! É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali, gente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vamo lá! Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Só quem curte MC Fiat Fá barulho aí! Tamo junto! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vai! Bem! Vai! Geral no passinho, Geral no passinho, vai! Quero ouvir vocês cantando, Geral, Geral! É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali entes Fica loucone e se joga pra gente Rápido assim pra ela Tamo junto! Então vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe com o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe com o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Tugodô, tugodô Vai treme o bumbum Vem, vem, vem Valeu, Raul Autenticamente falando Cupe aí, porra Tamo junto Tipo como? Tipo Raul Gil E aí, fiote Aí Mas eu vou te dar-lhe um papo Agora eu vou falar pra tu O melhor apresentador mundial Vovô Raul Tamo junto, família Muito obrigado Alô, Raul Gil MC Fiat Pela terceira vez, hein Bota pra que...